Só no Festival de Achados Riachuelos. Cinema 88, a melhor e maior seleção de filmes inéditos já reunida pela TV. Rock 3, a rosa púrpura do Cairo. Alien, o oitavo passageiro. Janela Indiscreta, um tira da pesada. A Honra do Poderoso Pritzy. Tubarão 3, o selvagem da motocicleta. Lady Rock, o feitiço de Áquila. Jornada nas Estrelas 2, a ira de Kahn. Vestida para matar. Estranhos Invasores, o casamento de Maria Brown. Torx, a casa do riso e do amor. Brasil, o filme. Únfilo muito louco. Inimigo Meu, Missing, o desaparecido. Cinema 88, em março. Vem quente, a gente com a gente. A gente com a gente.